Pelo menos uma vez por semana, a tela que está atrás do Plínio é trocada por essa aqui. Dá pra chamar uma turma de amigos que você não consegue chamar em casa, porque não vai comportar, mas você pode chamar uma turma de amigos pro cinema, comer lá fora, tendo comunhão com todo mundo, dá pra ir com os filhos, dá pra ir com a família, então é realmente um programa que eu não abro o bom de fazer. Nesse mês, os cinéfilos poderão assistir ainda mais filmes por causa da Semana do Cinema, com preços a R$ 12,00, do dia 22 a 28 de fevereiro. É uma época considerada de pouco público, então a iniciativa vem pra atrair as pessoas. A gente faz essa força tarefa, coloca um preço atrativo pra trazer o público, pras pessoas poderem estar desfrutando dessa arte. Pra garantir a promoção, basta acessar o site do cinema preferido e escolher a sessão. Em 2023, a semana de descontos nos cinemas levou mais de 10 milhões de pessoas para a frente das telonas. Agora, a expectativa é até superar essa meta. Aqui em Goiânia, além dos preços de R$ 12,00 nos cinemas tradicionais, esses valores também são reduzidos em salas VIP, como esta aqui. O conforto já começa pela poltrona, que é bem diferenciada. Aí, o único trabalho é escolher um filme muito bom pra não dormir diante de um conforto desse. Nesse caso, o ingresso de R$ 60,00 cai pra R$ 24,00. É um programa pra família, pra casais de todas as idades.